Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você pode estar configurando o plano de fundo da sua área de trabalho. Bem, para quem não conhece a área de trabalho, é toda essa tela do cursor aqui, onde fica essas figuras aqui, chamadas de ícones, que são alguns aplicativos ou programas. Bem, o plano de fundo da nossa área de trabalho aqui, nós estamos usando essa foto, essa imagem aqui do Windows 10, mas você talvez queira estar colocando uma foto sua, uma foto de um desenho, de um jogo, de um animal, coisa semelhante, aí fica a seu critério. Eu vou estar usando algumas ferramentas e você vai ver o quanto é fácil fazer essa configuração. Uma das ferramentas que nós vamos usar aqui é a fotogaleria ou a galeria de fotos. Para quem tem o Windows 7 ou Windows 8, está familiarizado com essa ferramenta. Abre ela aí, ela já se encontra aberta aqui no computador. Você pode estar usando aqui nessa ferramenta fotogaleria duas opções. Definir aqui em criar. Você abre aqui em criar, vai aparecer aqui definir como o plano de fundo da área de trabalho. Ou você vem com a seta do mouse, ou em cima da imagem, clica no botão direito, vai aparecer essa janela. Você vem definir como o plano de fundo da área de trabalho. Se você clicar aqui, automaticamente, essa foto vai se tornar o plano de fundo da sua área de trabalho. Vamos de novo? Pode escolher qualquer área da figura. A figura é grande. Clica no botão direito do mouse, aparece essa nova janela e você vem em definir como o plano de fundo da área de trabalho. Ao clicarmos, ela automaticamente já se tornou o plano de fundo da área de trabalho. É algo muito simples e fácil. Aí ela já se tornou o plano de fundo da área de trabalho. Ela só vai sair daí se você mudar ou excluir. Vamos fechar essa ferramenta aqui e vamos com a próxima ferramenta. A ferramenta que nós vamos usar aqui, essa aqui, de fotos, quem tem Windows 10, tem agora essa nova ferramenta. Abre ela aí. Ela já se encontra aberta aqui no computador. Eu vou estar escolhendo uma foto para ensinar como é fácil também. Descer aqui na barrinha. Vou procurar uma foto. Opa! Uma foto de desenho. Talvez você queira e coloque um desenho. clica duas vezes com o botão esquerdo do mouse em cima da imagem. Ela vai ampliar. Essa aqui é uma foto de um jogo. Minha sobrinha gosta muito de jogar. Após a imagem ampliar, você põe a seta do mouse em cima da imagem e clica com o botão direito do mouse. Vai aparecer essa nova janela. Você vem em definir como. Vai aparecer essa nova janelinha aqui. Aí você escolhe definir como tela de bloqueio. Não. Definir como tela de fundo. É o que nós queremos. Você clica em cima. Ela já vai estar definindo. Definindo, né? Como tela de fundo da sua área de trabalho. Não demora muito, então. Nós vamos esperar. Algo muito rápido. Pronto. Aí. Ela já se tornou o plano de fundo da sua área de trabalho. É algo muito simples e fácil, pessoal. Ela só vai sair daí se você modificar. Você lembra que a anterior estava a minha foto? Quando eu coloquei outra, ela saiu automaticamente. Entrou a que a gente acabou de colocar. Bem, pessoal. Agora nós vamos estar usando uma outra ferramenta, né? Aqui eu tenho muitas ferramentas de foto e tal. Eu vou usar aqui o painel de controle. Abro o seu painel de controle aí. Eu vou dar uma nova opção para vocês. Vocês vão estar vendo. Então vocês também podem configurar. É, o personalizar, né? A área de trabalho. Pelo painel de controle. Vamos usar aqui a personalização. Abra a personalização do seu computador. Tem algumas fotos aqui. Que o Windows nos fornece ou nos dá. Pra gente poder também fazer essas configurações. Né? Aqui, pessoal. Vamos colocar essa aqui. Essa aqui é o mais deixo, né? No meu computador. Aqui é simples. Basta você clicar uma vez. No mouse. Vai vir e tá aí minimizar. Ela já vai estar na... Tá vendo? É atistada. Vamos voltar novamente. Vamos usar essa aqui. É muito... Tá vendo? Ele já vai mudar. Aí mudou. O bom dessas imagens aqui. Que de tempos em tempos ela vai mudando as figuras. Agora aqui tem uma mulher correndo. Depois ela vai mudando. Vamos usar essa aqui de flores. Né? É muito simples e fácil, pessoal. Você tá configurando. Aí a gente colocou de flores. Tá vendo? Não tem segredo nenhum, pessoal. É muito simples e fácil. Basta você clicar com a setinha do mouse em cima. E clicar com o botão esquerdo do mouse, pessoal. É muito rápido. E muito fácil. Aqui também tem algumas imagens aqui. Aqui é do Lenovo, né? O meu computador é da Lenovo e tal. Mas talvez o seu é da Samsung, da Toshiba, da Sony ou outras marcas aí. Aí vai tá aí, talvez, né? Algumas imagens da marca do seu computador. Você também pode tá clicando com o botão esquerdo do mouse. É só uma vez só. Pronto. É muito rápido. Porque senão de segunda já vai se tornar o plano de fundo da sua área de trabalho. Ou também... Você pode estar usando contraste, né? Faz as cores ficar mais forte, mais escura, mais... Até as flores bem muito fortes mesmo. É só clicar numa dessas aqui e mudar o contraste do seu computador, se você quiser. Agora, se você acha que tá pouca ainda as imagens do seu computador, você gosta muito, e está mudando o plano de fundo da sua área de trabalho. Então, você vem cá e obter mais temas online. Aí você clica aqui, né? Vou dar um cliquinho com o mouse. Ela já vai abrir, né? Aqui na Microsoft. Essa imagem aqui. Esse site, onde tem, né? A da Microsoft já te dirigiu automaticamente pra cá. Onde você vai poder tá vendo muitas imagens pra fazer o download pro seu computador. Tem aqui, é cores do outono no Japão, Antártica, tá vendo? Via lá. Essa aqui já tem o computador, eu acho que já. Se eu não me engano, se não tivesse o botafone download, é só clicar aqui embaixo, aqui, tá vendo? É muito simples. Eu faço uma demonstração aí. Tá vendo? Temos águas azuis, cores do sol na praia, praia do caribenha, praias caribenhas. Temos aqui também... Gente, tem muitas. Antártica, cerejeira, exemplo, no Japão, em Forza, Motorsport. Ah, tem muitas imagens, pessoal. Basta você fazer o download, sim, com a imagem que você quiser. E tal. Vamos escolher uma aqui pra nós. Vamos agora, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos escolher... Vamos escolher essa imagem aqui, pessoal. Clica aqui, ó. É só clicar em baixar aqui, né? Clica em baixar, ela vai fazer o download automaticamente. Rapidinho, pessoal. Ó, já começou o download aqui. 38% já, 44%. Nós vamos esperar o download acontecer pra mostrar na prática como funciona. Ó, já tá 87%, pessoal. 93%. Ó, 99%. E o pessoal, um segundo restante. É muito rápido o mês, muito rápido. Só com um segundo aqui. Daqui a pouco tá 100%. É muito rápido. Ó, pessoal aqui, ó. Executando verificação de segurança. Perfeito? Ó, por isso que é bom. Eu sempre falo nos meus vídeos aí, ó. É sempre bom você estar com o seu antivírus atualizado, né? E usar o antivírus original da Microsoft, né? Porque, ó, antes do download entrar no seu computador, o antivírus já tá fazendo a verificação de segurança, viu? Pessoal, é muito rápido, é muito simples também. Então, é muito difícil o vírus entrar no seu computador. Depois que você instalar e tiver com todas as configurações bem corretas a respeito do seu antivírus e ele bem atualizado. Aí, pessoal, o download já acabou de se fazer, né? Nós vamos aqui abrir, então, a imagem. Ele aqui em abrir a imagem. Também é algo rápido, né, pessoal? E simples. Eu vou fazer na prática como aqui só pra vocês verem, né? O que vocês estão fazendo aí na casa de vocês. Eu fiz o download aí, ó. Tá vendo? Tá descompactando a imagem e tal. Aí ela vai direcionar automaticamente lá pra tela, né? Onde que fica lá os arquivos, né? O painel de controle nas personalização. É muito simples e fácil. Ó, já acendeu aqui. Vamos clicar aqui e vamos ver. Olha aí, pessoal. Vamos ver aqui. Ela tá abrindo aí, ó. Deixa eu fechar aqui essa tela aqui. Pronto. Essa imagem aqui, pessoal. Então, essa é a imagem, hein? Vamos ver ela aqui. Olha, pessoal. Olha que linda a imagem. É muito simples e fácil, pessoal. Você pode personalizar a sua tela de fundo aí da forma que você quiser, pessoal. Entendeu? Agora que você conhece, começa a praticar e brincar, né? Com as imagens na tela de... Na área de trabalho do seu computador. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Dá um joinha pra nós aí. Se inscreva no canal. E até mais. E aí E aí E aí